Bom dia, Conrado, bom dia a todos do Diário News. Estamos de volta. Pois é, Cariel, ontem, aliás, na quinta-feira, ontem à tarde, o Senado aprovou a desoneração da fúria de pagamento por mais dois anos. Esse projeto, ele é oriundo da Câmara dos Deputados e o autor do projeto é o deputado paraibano, Efraim Fih. Com isso, esse projeto da desoneração da fúria de pagamento, ele vai, então, desonerar a fúria por dois anos para os principais setores, aqueles que precisam e necessitam empregar pessoas. É o que nós estamos precisando na nossa economia, é de emprego pela quantidade de desempregados. Então, vem o momento certo. A aprovação no Senado teve a relatoria do senador paraibano também, o veneziano Vital do Rego, que foi o relator no Senado. Ele, do jeito que recebeu o projeto da Câmara dos Deputados, ele não alterou, não aceitou nenhuma emenda, porque queriam colocar os verdadeiros jabutis dentro do projeto, e estou acrescentando aí outros setores para a desoneração da fúria de pagamento, como, por exemplo, a área de turismo. Então, ele não aceitou. O projeto foi aprovado como veio da Câmara dos Deputados. O projeto está pronto. Agora vai para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. E, com isso, o deputado Efraim Filho, que é o líder do Democratas, conseguiu um projeto importante para ser aprovado e passou, então, com muita tranquilidade no Senado Federal no dia de ontem. A Câmara dos Deputados também, no dia de ontem, aprovou as novas normas para o Fundeb, para a distribuição do dinheiro para cada aluno. E, com isso, já essas novas regras vão valer a partir de 2023. Na semana passada, o Senado Federal, depois de muitas discussões, adiamentos, conseguiu aprovar o nome de André Mendonça para o Ministério, para o STF, o Supremo Tribunal Federal. O senador Davi Alcolumbre, que era o presidente da CCJ, que, por vários meses, foi levando no banho-maria. Muitos analisavam que ali ele estava tentando ver se encontrava uma maneira de não passar o nome do Mendonça. O que aconteceu é que, se naquele momento, quando chegou ao Senado Federal a indicação de parte do presidente da República do nome do André Mendonça, ele, com certeza, naquele instante, eu acho que não teria passado. Mas, se a intenção do senador Davi Alcolumbre era de retardar e tentar uma derrota para André Mendonça na CCJ, ele tomou prejuízo, porque lá passou e passou no Senado. Eu digo, quando eu falo no Senado, é dentro do plenário do Senado. E aí, o que é que acontece? Muita gente achou que essa demora só fez ajudar o Mendonça, o André Mendonça, que agora deve tomar posse, nos próximos dias, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Um trabalho de formiguinha dentro do Congresso, dentro do Senado Federal, principalmente, os parlamentares que se dizem evangélicos. Os parlamentares que se dizem evangélicos fizeram um trabalho para aprovação do nome de André Mendonça. Ele é um pastor presbiteriano, ele tenta se manter, digamos assim, mais profissionalmente como um ministro agora, a partir de agora, e não um pastor. É o que se espera. E, mais de toda sorte, o que vemos é que a bancada evangélica foi forte o suficiente para aprovação do nome, que também não foi lá essas coisas. Foram apenas seis votos e quase que não passa. E tinha parlamentares trabalhando nos bastidores para não aprovação do nome do André Mendonça, que muitos acham que ainda não estava preparado para entrar no Supremo Tribunal Federal. Achavam que outros nomes eram muito mais importantes, no sentido de que são pessoas mais preparadas. E, com isso, alguns diziam que o André decorou muito bem, treinou muito bem as respostas, e assim conseguiu passar na sabatina. quando temos alguns dados. Obrigado.